Olá, sou da Soins Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Hoje estamos aqui com a Itemposhop para o dia 13 de Junho de 2020. Atenção que Donald Mustard, o diretor criativo, responsável pelas histórias de Fortnite, teve um vídeo nas suas redes sociais e divulgou que a skin é uma nova lufada de ar-feijos. Portanto, a skin é esta, não é? Singularidade. E vai haver muita história ainda durante muitos anos de Fortnite. Portanto, a Fortnite não vai morrer sem tampança. Mas a Itemposhop, e aí está, pisando na bola. E temos aqui as cenas porreirinhas. Vamos então ver e analisar este Itemposhop, a contrário para o dia 13 de Junho de 2021. Portanto, temos aqui a cena da bola. Ela faz grande coisa, é só isto? Ah, ok, não faz assim grande coisa. Está nice. Temos também a Renegade Flammejante. Portanto, do fogo. Temporada 3 do capítulo 2. Aí está, quando a Malka ficou cheia de água. Muito fixe, muito fixe. Curti muito esta Season. Depois temos aqui o Destino Pavorante. Temos aqui então as pequenitas também inclusas, não é? Que veio então da mochila. Temos aqui o Perságio Pavorante. Aí está. Não é que eu estou a ser muito pavoro. Mas, está cá. Acaba, está pela metade. Estava barato. Temos aqui o Machado Rápio Apavorante. Eu gosto muito que a Piquemus faça esta coisa às skins, de mudar a cor e assim, porque basta para eles, se calhar, meios de cliques no computador e ter uma skin nova que podem vender pelo mesmo preço. Ou até no mais caro, ou em bundle, nem em tempos só, portanto, é pequeno, mas não faças isso. Temos o Sabor Intenso, que tem dois estilos. Temos aqui também a mochila. Que é de champi e mostarda e tal. Umas granadas. Estão muito fixe. Depois temos aqui o Sabor Explosivo. Que também tem aqui o estilo Neon. Um MTL que eu gostava que regressasse, era a Guerra da Comida. Era muito fixe. Era muito fixe. Temos aqui também a mochila. Temos aqui a espada lá farpada. Que são assim. Fateador de ferrojado. São assim. Depois temos aqui o vestiário do Nick K30. Portanto, está de volta. Portanto, temos aqui o Direto da Coreia. Temos também as listras voadoras. Temos a golfareta. Temos a mochila de esqui de magnata Canadá. E temos aqui o Mestre Magnatum. Portanto, skin de ski. Depois podes comprar cada coisinha separadamente. Um pouco mais barato, não é? Portanto, está nice. Depois temos aqui o Rio Grande. Tem um estilo alternativo, que é sem chapéu. Estas mudanças são muito pouco apelativas. É pequeno. Façam mudanças mais exóticas. Depois temos aqui a traíra. Não é? Não deis as costas para ela. Portanto, é uma assassina. Acho que é uma assassina. Eu comprei esse skin porque era, na altura, a mais parecida à Lara Croft. E agora já temos a Lara Croft no jogo. Portanto, vejam como é que isto está. Fortnite. Meu Deus! Então, eu tenho aqui a concha floral e basicamente a flor que ela tem na saia, ali na toalha, dada para buscar os raios. E ali na cabeça é ali o Lírio vermelho. Não é? Portanto, está muito fixe. Confuso. É complicado. Vai, curti ter esta dança. Curti ter esta dança. Gostamos aqui o Sin da Lhama. Agora que já dá para não movimentarem-se no mapa, quando a agência aproxima delas, reagissem a emotes. Talvez no futuro. Trem ninja. Muito fixe. Continuamos aqui a ter o pacotão do Marshmallow. Portanto, não vou estar a mostrar, já está na Shoppe há algum tempo. Temos então aqui o Piccadinho do Glider, o Emult e também a seguir do grande artista de música eletrónica, que foi, na final do Champions League, um artista que lançou, por meios digitais, a sua canção de entrada e inauguração dessa final que aconteceu no Porto. E temos então aqui um traje que reage ao som. Aqui o nosso pacotão do Marshmallow, tem o Major Laser, tem a Mochila, tem a Piccadinho, tem dois temas musicais. Ok? E tem este emote engutido. E tem este emote aqui que fica um pouco mais disponível para o resto das skins que tu tenhas. Continuam cá as skins, ao lado neste caso, os emotes do pessoal aí do TikTok, das danças conhecidas. Portanto, isto é a copyright. Continuam cá as incontas de futebol, 23 horas, o pacotão de Ken e Reus, não é? Portanto, engutero e coisa, não é? Ah, é muito fecho. Sim, engutero. Muito fecho, muito fecho, muito fecho. Pá, tem as vezes embutidos, que é uma coisa que eu curto, é isto. Dá com muita atenção de ter um beijo à aliança para dar o obrigado à sua família, nomeadamente à mulher e aos filhos. E aqui temos o Reus a fazer os 3 macacos. Está muito fecho. Continuam cá também as skins da DC. Vou continuar cá mais um pouco, não é? E esta é a loja então para o dia 13 de Junho de 2021. Não esquece-se que também tens o Fortnite, que te dá acesso ao passo de batalha, a 1000 V-Bucks e a outras coisinhas que boas que vão aparecendo durante esta temporada. Não esqueça que esta é a skin especial, tem dois estilos alternativos, tem aqui 4 wallpapers e tem um aspecto por ridinho, não é? Um aspecto futurista. Pá, após a primeira do Clube Fortnite, esta para mim é a segunda melhor skin do Clube Fortnite, não é? Não querendo tirar a parceria com o Arrow, não é? Com o Arqueiro Verde, mas é das melhores até agora. E esta é a loja, então. Se quiseres comprar alguma coisa, utiliza o Conec Net também, estás-me a ajudar a mim e ao canal. Fica bem, o resto é um bom fim de semana e, pelo visto, agora temos em chuva, portanto, fica em casa e aumenta o teu nível do passo da batalha. Isso ou outras coisas que tens. Fica bem e vejam aí também uma nova série que se estreou no canal, Ratchet & Clank, uma dimensão à parte. Está muito fixe, parece um filme de Disney, jogável, portanto, está muito por ridinho. E vamos, então, acompanhar essa série nova, que é um exclusivo da Sony, só para a PlayStation 5. E aproveita a consola no seu maior exponencial. Mais uma vez, obrigado por assistir-te, deixa o teu comentário, deixa o teu like, partilha com os teus amigos e, mais uma vez, arrasa! Fui!